Música Marigas de trintador, ven a mis vizonadores Van a conterse de yenas, y transcendirse a opeñas Foi um filho de tão nascença, era cabeça sem sentença Era filho com três mulheres, que era muito tempo, deixa fazer Foi um filho de tão nascença, era cabeça sem sentença Era um terceiro ideal, que trouxeu seu aldeia Foi um filho de tão nascença, era cabeça sem sentença caramba Não vou entregar no juro, não vou ter o que se afastjar ALAMU SUMARÁ, ERRUJÁ COMBETSEJÁ ANDRULAMU NUDUNÉI É COMA CHOLIMATÉ ALAMU SUMARÁ, ERRUJÁ COMBETSEJÁ ANDRULAMU NUDUNÁI É COMA CHOLIMATÉ E com a chorri bafeno 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 O que é isso? 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 O que é isso?